15 novelhas 14 novelhas e 1 novelhota 1 anjo Oh, oh Um gato pra quem gosta de criar bezerro Oh, oh Mas 4 a 5 em bezerrada já Oh, oh Ovelha saindo é pó Olha essa novelha Ovelha holandesa famosa e com cuidado Tá outra, vai Oh, oh Oh Ei, oh Um gato da pomada, viu Ei, oh Oh, oh Oh, oh Errou Um gato é um graúdo mesmo Olha de novelha Aqui não tem garrota nem bezerra no meio de gato não Aqui é novelha Oh, oh Oh, oh Errou 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 Shhh Errou 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 Errou